Algumas palavras da língua portuguesa nos causam dúvidas na hora da escrita. Então, para você não errar mais, acompanhe essa dica. Senão junto ou senão separado. E aí, você sabe a diferença? A palavra senão e a expressão senão são confundidas por serem homófonas, ou seja, terem o mesmo som. No entanto, elas têm grafias e significados diferentes e devem ser usadas em contextos específicos. Se você tem dúvidas sobre o uso desses termos, presta bastante atenção na dica de hoje. A palavra senão é uma conjunção e pode ser usada em contextos para indicar alternância ou oposição. Dependendo desse contexto, pode significar do contrário, mas, exceto ou a não ser. Em outras situações, ela pode também ser usada como substantivo. São os casos em que ela significa defeito, problema, imperfeição ou falha. Vamos entender isso melhor analisando alguns exemplos. Como eu já disse, senão pode ser sinônimo de do contrário. Por exemplo, Eu estava muito ocupada, senão teria ido à sua festa. Que é o mesmo de Eu estava muito ocupada, do contrário, teria ido à sua festa. Também pode ser sinônimo da conjunção adversativa, mas, por exemplo, Não era azul nem rosa, senão roxo. Ou seja, é o mesmo que Não era azul nem rosa, mas roxo. Outro sinônimo de senão é o exceto e o a não ser. Por exemplo, Nunca havia viajado, senão para o interior do próprio estado. Quando usado como substantivo, pode ser sinônimo de defeito, problema, falha. Por exemplo, É uma ótima pessoa, apesar daquele senão. Já a expressão senão deve ser pensada como duas palavras separadas. Essa expressão é formada pela conjunção se e o advérbio não. É o sinônimo de caso não, ou seja, ela é a negativa de uma condição. Por exemplo, Se não chegar cedo, perderá a prova. Ou seja, Caso não chegue cedo, perderá a prova. Se não fosse pela chuva, o passeio teria sido ótimo. Ou Caso não fosse a chuva, o passeio teria sido ótimo. Agora, eu vou te dar a dica de milhões para você nunca mais errar. Se você ainda tiver dúvida se usa o senão ou o senão, tenta retirar o não da frase. Se perder o sentido, é porque você deve usar a palavra senão escrito tudo junto. Olha só esse exemplo. Não podemos sair, senão perdemos a apresentação. Teria sentido se eu retirasse o não? Ficaria assim. Não podemos sair, se perdemos a apresentação. A frase ficou sem sentido, não é verdade? Isso quer dizer que, neste caso, devemos usar o senão. A palavra é escrito tudo junto. O não não pode ser removido. Agora, presta atenção nesse exemplo. Eu vou tentar chegar cedo amanhã. Se não der, eu aviso. Eu vou tentar chegar mais cedo amanhã. Se der, eu aviso. Perceberam a diferença retirando o não da frase? Neste caso, a frase não ficou sem sentido. O que quer dizer que o certo é usar a expressão se não, escrita separado. E aí, pessoal? Ficou fácil agora? Essa foi a nossa dica de português de hoje. Se quiser mais dicas como essa, é só ficar ligadinho na programação da TV do Caít. Tchau, tchau!